O Alexandre Vieira pergunta, como vai ser o futuro desse fundo com o aumento da taxa Selic? Olha, é o seguinte, o aumento da taxa Selic, ele é precificado pelo mercado de renda variável inteiro, inclusive ações, tá? Então, é o seguinte, todo mercado de renda variável vai ser afetado, fundo imobiliário e ações. Então, afeta, vamos dizer assim, de toda forma. Agora, é o seguinte, a magnitude que a gente realmente tem que ver, né? Alguns CRIs ali do MXRF1 são indexados ao CDI, que por sua vez ele segue a taxa Selic, ele tem uma defasagem aí de 10 basis points, 10 pontos base, uma defasagem bastante pequena. Então, se a Selic até aumentar, ele realmente tende a não variar muito o rendimento, ele tende a dar uma segurada no rendimento, ou até, dependendo do nível da Selic, até aumentar, né? Então, isso vai segurar a atratividade do fundo, pelo menos aí no curto prazo, até a gente ter uma definição final da taxa Selic, que deve, deve aí, fechar o ano, inclusive, um pouco mais de 5, inclusive. Já estou vendo algumas previsões em tom de 5,5, tá, Tiago? É isso aí. Bom, Jacinto, você tem horário, né? A gente vai pegar mais umas duas, três perguntas só. Sem problema, Tiago. Para você ser breve aí, para a gente responder o máximo de perguntas possível. Claro, claro, fique à vontade. Boa tarde. Tem a possibilidade desse fundo vir a valorizar mais e posso investir para um longo prazo nele? É o seguinte, como esse fundo tem, vamos dizer assim, uma, novamente, uma baixa volatilidade nos rendimentos, talvez esse potencial de valorização fique muito limitado. Por que isso pode ser ruim? Porque a sua margem de segurança, em relação ao preço de compra, ele baixa, né? Você fica com uma baixa margem de segurança. Então, talvez, novamente, estude o fundo, mas se tem, por exemplo, baixa volatilidade nos rendimentos, para quem visa renda, até pode ser interessante. Então, realmente, vale o estudo nesse fundo para esses fins de renda, ok? Tchau, 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 tchau.